A reforma agrária, senhor presidente, é uma das mais antigas e caras bandeiras dos movimentos sociais do nosso país. Garantir a terra para todo cidadão que nela vive e quer produzir é um imperativo social e econômico que qualquer nação que se pretende desenvolvida, na verdade, é um caminho que foi seguido por todas as nações desenvolvidas ao longo da história, pois não há país no mundo que tem se desenvolvido, que não seja através de uma mudança radical na sua estrutura fundiária.